Amanhã, se eu tô de bobeira, eu vou sair por aí Em B.O. Temporal, tentando encontrar Um caminho que me leve para perto do sol Quem sabe lá no sul, me leve para o mar 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 Tempo quente chegando, pecado marcando Mais de 30 graus no litoral Quem vai ficar? Pelas ondas de Floripa, você vai me levando Onde eu vou deixar Me leve para o mar 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 Navegando nesse sonho, viajando feliz Eu sei, vou te encontrar Num luar ou naquela praia, ao som do reggae, raí Nós na aldeia de bala Nós na aldeia de bala Eu sei, vou te encontrar Vamos todo mundo cantando aí Fiz aí, meu irmão Me leve para o mar Me leve para o mar Me leve para o mar Navegando nesse sonho, viajando feliz Eu sei, vou te encontrar Num luar ou naquela praia, ao som do reggae, raí Nós na aldeia de bala Nós na aldeia de bala Eu sei, vou te encontrar Me leve para o mar 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 Vamos lá Valeu, rapaziada